Nossa mano, tá todo mundo aqui em cima de mim, sabe que eu sou todo mano, o Thomas com casaco, olha o Percy aqui, o Fly Scott e o Timothy, boaça, nossa mano, olha lá, o Timothy. Cara a cara, nossa mano, o Timothy Thomas cara a cara, o Timothy com depressão e o Thomas felizaço, com paraqueta, nossa mano. Eita, vai vai, olha lá, Thomas, ui. Ah não, mentira que eu vi isso. Não, não vi nenhum expresso, só se for o expresso aqui da minha cidade. O que que o cara de Timothy vai fazer? Chegou o cara amo aqui, kkkk. Tá em perigo, o que mano? Timothy, entendi. Entendi, 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 entendi tudo. Nossa, tá aqui atrás. Perse, com o I. Olha o Santa Porretti ali, quadradão. O Timothy. O Timothy do Drifts. Bora. Claro, bora, bora, bora fazer o Fallout. inclusive, vou utilizar, inclusive vou até... da... trepi, 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 trepi... O Timothée é lá longe, agora ele me chamou, de co-play, de co-play. Chegou pelo amor aqui, kkkk. Me ajuda. Da onde? Que isso? Ah não, tá brincando, né? Oi, tá vendo que eu tava viajando na maionese? O Lorda sumiu, e o Timothée explodiu. Ele deve, ele deve estar no Shed 17. 17, é da Roblox. Chegou a porteira Leile aqui, kkkk, a porteira da ilha de Solu. Bom dia, bom dia pra onde? Só se for bom dia... Espera aqui, por causa do que pra mim e tal...